Bom, galerinha, isso aí é uma coisa que confunde o pessoal. Quando a gente vai lá e fala, olha, o conjunto A é formado pelos números menos 2, menos 1, 0, 1. O conjunto B é formado pelos números 3, 4, 5, vou botar um número comum aqui pra vocês entenderem melhor. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente pede essas coisas, a cruzada da risada. É muito bobo quando é só assim, números discretos. O que é A união B? Pela madrugada é só juntar os elementos de A com os elementos de B. Menos 1, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4. Vou tirar o 5 só de errado. Com oito. Isso é claro, né? Só juntar todo mundo união, né? Beleza? O que é a intersecção? É o que está nos dois ao mesmo tempo. Só o 1 faz parte dos dois ao mesmo tempo, não é isso? Aí ninguém erra. Quando a gente faz a diferença entre A e B, é tu pegar os elementos de A e retirar os de B. Só o B está ali, né? Só retira o 1, só o 1 está ali no B. Então, ficou assim, vê se tu concorda? Só tirei o 1. O que é a diferença entre B e A? É tu pegar os elementos de B, que são esses aqui, e retirar os de A que estejam ali. Só o 1 está ali, só retira o 1, sobra... Quando a gente trabalha com números discretos, ou seja, o número 1, o número 2, o número 5, é fácil de pensar. Só que o homem foi deixando os números mais complexos e acabou criando um conjunto muito doido de números. Os números reais. Esses números reais, eles são tão loucos que entre o 1 e o 2 existem infinitos. Como é que eu vou usar essa técnica para representar um conjunto infinito? Eu morro e não termino de representar o primeiro. Então, o homem teve que criar uma forma diferente para poder raciocinar nessa hora. E olha como o ser humano é criativo. O que parece impossível para algumas pessoas, foi bem fácil para outras. Vou representar os infinitos números que tem nesse conjunto, já que ele é feito por números reais. Marca na reta real o número menos 2, com a bolinha fechada. Marca na reta real o número 5, com a bolinha aberta. Quem ainda não entendeu a bolinha fechada, com a bolinha aberta, vamos explicar. O número menos 2 faz parte do conjunto A, já que o X é maior ou igual a menos 2. Para marcar o menos 2 no conjunto, eu rabisco ele. Mas esses números X, que representam o conjunto A, têm que ser menores que 5. Então, não pode ser igual a 5. Para mostrar que eu não marquei o 5, eu não pinto o 5. Eu deixo a bolinha aberta. E como eu quero representar os infinitos números entre menos 2 e 5, eu vou ali, rabisco, essa região. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, como que se transforma um conjunto que foi escrito através de uma propriedade em uma representação geométrica para aquilo? Representei o conjunto A. Me ajudem, alguém pode me ajudar a representar o conjunto B? Marca o que número? O 2. Posso marcar o 2 aqui? Então, está aqui. Ah, não. Essa é uma das coisas que você não pode errar, entendeu? A ordem dos números. Beleza? Bolinha aberta ou fechada? Rabisco para a direita ou para a esquerda? É, né? Uma dica é pensar, rabisco é para onde a seta está apontando. E isso quando for só uma letrinha. Mas, observa, se eu tivesse escrito 2 menor que X e tu usar essa técnica, creio, creio, tu erras. Ou seja, o mais legal é tu pensar. Não dói? O que isso aqui está dizendo? Ou isso, tanto faz. Que o X é maior que o 2. Então, se a letra tem que ser maior que o 2, tu rabisco para o lado maior. Eu te falo isso só quando não ir só na decoreba. Porque a decoreba no vestibular é fácil tirar o cara que está jogado. O professor pensa, se está querendo decoreba, vamos ver. Ele bota uma questão que tira a galera da decoreba fora da vaga. Então, evitem decoreba. O que ele pediu? A união B. A união é misturar com os elementos de um com os elementos do outro, não é isso? Aqui é só tu rabiscar tudo o que foi rabiscado em cima ou embaixo. Tu concorda que tem rabisco aqui? Então, eu vou rabiscar. E depois tem rabisco daqui em diante? Vou rabiscar também. Pronto. Aquele rabisco representa a união B. Só deixa eu ver. O menos 2 fazia parte do conjunto A, não fazia? Então, tem que fazer parte da união. Então, pinta o menos 2. Bolinha aberta ou fechada no 2? Ele estava presente ali, então tem que estar presente na união. Mesmo não estando presente no B, bolinha continua fechada. Eu não vou fazer a bolinha ali porque ficaria feita. No 5, abre a bolinha? Deixa assim, né? Está rabiscado? Por quê? Porque tinha 5 aqui, não tinha ali, mas tinha aqui. Então, ele faz parte da união. Vamos deixar essa resposta mais elegante? Vamos deixar a resposta mais elegante. O que seria A união B? X pertencente aos reais. Está o quê? X maior ou igual a menos 2. Outra forma de representar é naquela notação de intervalo, né? Que seria fechado em menos 2 até mais infinito aberto. Já perderam essa também? É importante saber as duas, tá, gente? Fundamental de saber as duas formas de representar. Beleza. Intersecção. Vamos lá. Vamos fazer o conjunto A bem rapidinho ali. Conjunto A está apertado. Vamos fazer o conjunto B embaixo, organizadinho. O 2 está mais ou menos por aqui. E aí, vamos embaixo preparar a intersecção. Pela nossa revisão, o que é intersecção? Os dois ao mesmo tempo, em comum. Aí, é só tu ver onde é que está rabiscado ao mesmo tempo. Essa parte está rabiscada em cima, mas não está embaixo. Então, vaza. Essa parte está rabiscada embaixo, mas não está rabiscada em cima. Vaza. Agora, rabiscou e rabiscou. Então, vai entrar na intersecção. Tem que estar rabiscado nos dois. Rabisca. Bolinha aberta ou fechada? Aperta. Aperta porque o 2 não faz par de B, mas faz par de A. Mas e daí? Não faz par de B e na intersecção tem que fazer par dos dois ao mesmo tempo. Aperta ou fechada? Aperta porque tinha que estar fechada nos dois para ser fechado. Menos o 2, até 5. Tu viu? Olhei o menos 2, quase que eu fiz uma pagada. É 2. Então, vamos lá. Vamos representar A intersecção B. Aliás, olha só o que eu vou fazer. Vou dar uma divadilha. Vou dar uma divadilha. Vou corresponder aqui do lado. A intersecção B. X pertencente aos reais está ok. Quando for representar o intervalo entre dois números, tem uma técnica bem interessante. Bota o X no meio. Bota os números na ordem crescente. E bota as setinhas sempre para a esquerda. Assim, eu lembro que antes dessa técnica, eu ficava sofrendo para escrever da reta real, para transformar da forma geométrica para a forma, na notação de conjunto que a gente chama. Então, eu ficava pensando muito, sabe? Ah, o X tem que ser maior que o 2 e menor que o 5. Às vezes, eu acabava escrevendo assim, ó. X menor que 2 e X maior que 5. Também é válido, né? Sabia, né? Que isso aqui é a mesma coisa que isso, né? Também é válido, vê? E aí, o professor deu essa técnica. X no meio, os números em ordem crescente, setinha para a esquerda. É uma forma bem rápida de representar intervalos entre dois números. A notação de intervalo, como é que fica? Vamos ver, aberto em 2, aberto em 5. Vocês também já devem ter visto que o aberto pode ser substituído pelo parênteses, né? Beleza, galera? Bom sinal. Vamos dar uma divadinha, então. Aqui, ó. Em vez de eu representar de novo A e B, eu já vou usar a representação de cima para fazer a diferença entre A e B. Vou pegar os elementos de A e vou retirar os de B. Vou apagar essa região que faz parte do B, tá vendo? Vai sobrar o quê? Deixa eu ver. O menos 2 até o 2, aberto ou fechado, por quê? Fechado, eu concordo. Vamos entender por quê? O 2 estava no conjunto B? Não. Não, estava no conjunto A? Sim. Se ele não estava no B, por quê que eu vou retirar ele? Se eu só preciso retirar os que estão no B. Então, eu não retiro. Então, ele permanece. Se ele permanece, bolinha fechada. E para finalizar, a diferença entre B e A, não se lê B menos A, tá, gente? Se lê a diferença entre B e A. E aí? E aí? Pega os elementos do B, certo? Que vai até o infinito e retira os do A que estão ali. Eu vou ter que apagar essa parte que faz parte do A, eu vou ter que apagar. Então, vai acontecer o quê? Vai de 5 até o infinito, aberto ou fechado, por quê? Fechado, porque o 5 não estava no A, então eu não devo retirá-lo, ele existia ali. Então, bolinha fechada. A diferença entre B e A ficaria, X pertencente aos T, A, está o quê? X no meio, os números na ordem crescente, setinha para a esquerda. Olha o garrafo de escrever. Notação de intervalo. Aperto em menos 2, o cavalo velho, olha que perigo, dança. Um cavalo, ó. Era bolinha fechada, tinha que ser igual ali, tá vendo? E ali também o colcheio tinha que ser fechado. Era só um teste para ver quem está dentro, nunca erra. Mentira, tá, eu errei mesmo. Diferença entre B e A ficaria, X pertencente aos reais, está o quê? X maior ou igual a 5 e a diferença entre B e A igual, fechado em 5, até mais infinito, aberto. Infinito é sempre aberto. Muito bom, boa pedida, cara. Essa é uma outra questão que quando eu boto na minha prova, dá um grande número de erro. E muitos tendem a fazer assim, eles olham isso e acham que são números discretos. Essa ideia de trabalhar com infinitos números é desagradável, certo? Por isso que a representação geométrica é fundamental. Boa pedida, hein? Estou orgulhoso. Essas duas últimas questões aí, muito boas pedidas.